Derrama 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 Mais de tuas águas em mim, Senhor Quero ver tuas águas ser derramadas Curando as feridas, me limpando de todo mal Então derrama 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 Mais de tuas águas em mim, Senhor Então derrama 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 Mais de tuas águas em mim, Senhor Quero mergulhar em tuas águas Pois sei que nelas vou me limpar de todo mal Eu quero mergulhar em tuas águas Pois sei que nelas vou me limpar de todo mal Então derrama 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 Mais de tuas águas em mim, Senhor Então derrama 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 Mais de tuas águas em mim, Senhor Mais de tuas águas em mim, Senhor